O Porto é a segunda cidade de Portugal. É a próxima coisa que o país tem a um porto industrial. E é o centro da vinha de vinho, a principal ocupação do norte. Em particular, é a casa da vinha de Porto. Estou aqui, com vocês. Mas eu me descobri de novo, nesse olhar. Tentou entender tudo, no lugar de criticar. E o fado amigo cresceu comigo desde menino. A CIDADE NOISES Se inscreva no canal.